Pessoas, crianças do meu coração fizeram um novo mod do Garcelo, como se fosse um universo alternativo, onde o Garcelo, ele tem um pulmão saudável e ele é viciado em coisas saudáveis, ou em pirulitos e doces e tal, ele não é um fubante louco. Então pessoas, espero que vocês gostem, é um time skip do Garcelo, onde o Garcelo tem uma nova chance de voltar à vida. Vamos dar uma olhada nisso aqui pessoas, e antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, se vocês não perder mais nada que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. É o Garcelo Time Skip, eu baixei o mod antes de ser deletado, eu baixei o mod antes de ser deletado, eu baixei o mod antes de ser deletado, nossa, eu me amo, eu amo o eu do passado, eu amo o eu do passado, eu baixei antes de ser deletado, velho, muito bom. Não! Boyfriend e girlfriend percebem que tem alguém ali no beco. Bip! Corre aí, ô pequeno! O que você está fazendo por aqui, nesses lados? Bibop! Procurando para alguém para batalhar? Bibop! É, eu acho que eu vou aceitar o desafio aí. Vamos ver o que você tem. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! E é o Garcelo que ele não é viciado em cigarro, é viciado em pirrito. Bebop. É, eu tô de boa pra mais desafio. Vamos lá. Skibop? Esse foi divertido. Vamos continuar. Beb. Vambora, vamos continuar. 3, 2, 1, go. Continuemos então. Tchau, tchau. 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 Da hora. Pirrito da diabetes. Beleza. Ele vai se morrer de alguma coisa. Isso foi duro. Caramba, eu tô cansado. Bip. É, eu acho que eu passei um pouco dos limites, não foi? Bebop. Ah, eu posso ir pra mais uma pelo menos. Vamos acabar com isso. É, do jeito mó da hora, pequeno. Anãozinho. Tchau, tchau. 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 Bonitinho! Pô, da hora demais, velho. Pera que deletaram né, acho que deu problema com os criadores do ginásio né. Cara, olha aí mano, o sol tá nascendo. Ei, eu não queria que matasse você ou algo do tipo, mas realmente foi muito da hora. Vocês dois tem muitas coisas andando aí, eu não quero adicionar nada nisso e tal. Eu já tenho muito tempo né, desde a última vez que a gente se viu, cara. Vocês dois fiquem seguros, ok? 3, 2, 1, go! Não, pelo menos ele não morre ó. Olha que bom, olha que diferença. Ele não morre. Eu acho que o que deu problema é que a galera deve ter acreditado que esse mod é o da atualização. E não é, vai sair ainda o Smoking Not Struggle Plus. Ainda vai sair tudo que a galera tá vendo. Então, é por isso. Ele não morreu, ele não morre. É por isso que eu acho que os caras devem ter deletado né, muito provavelmente. Bom, o mod infelizmente ele foi excluído né, até onde eu sei. Porque vai sair o Smoking Out Struggle né, a versão definitiva do Garcelo em breve. Então, pessoas, isso aqui é mais pra comemorar e tal. A galera gosta muito e fizeram né, um mod, mas não tem nada a ver com o que vai sair ainda, tá? Então, confira aí, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder mais nada. E quando sair a versão definitiva, a gente traz pra vocês. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima. E até a próxima.